E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sessão Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de a gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a virar um anime, assim como que a gente ia falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Cartoon Network, nós vamos falar do Max, nós vamos falar de Scooby-Doo, porque foi anunciada a nova série animada do Scooby-Doo e será um anime, foi anunciado Go Go Mystery Machine, Scooby-Doo vai ao Japão, o que foi que aconteceu pessoal? Então galera, já faz um tempo que a gente não fala sobre Scooby-Doo aqui no canal, desde ali da estreia da segunda temporada de Velma, sempre controversa Velma, não é? teve ali uma continuação da segunda temporada e muita gente estava no aguardo de um anúncio de uma série tradicional do Scooby-Doo nos moldes clássicos ali, Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Velma, Daphne, mas não foi o que aconteceu, então teremos mais uma série animada bem diferente da fórmula tradicional de Scooby-Doo, o que está sendo o caso né, porque a gente tem ali recentemente o Velma, que seria ali o Scooby-Doo para adultos, nós vamos ter uma animação do Scooby-Doo para crianças pequenas ali, a gente fez até vídeo no canal, o Scooby-Doo do Cartunito e o Scooby-Doo filhote né, já para o público bem ali pré-escolar, e a gente vai ter essa animação agora, que vai ser para o público jovem e adulto, a galera ali da geração que cresceu com animação japonesa, então Go Go Mystery Machine vai ter essa pegada bem diferente do normal, então galera, já já a gente comenta mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui o anúncio, a gente comenta mais, então vai dar na tela ali a notícia vindo diretamente do site AniMTV, site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias de desenhos animados, anime, televisão, streaming em geral, eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais aí, vamos lá, aqui ó, vai estar na tela, Go Go Mystery Machine, nova série animada do Scooby-Doo foi anunciada, durante o festival de Annecy, na França, a Warner Bros. Animation e o Cartoon Network anunciaram a produção de uma nova série animada do Scooby-Doo, em estilo anime, intitulada Go Go Mystery Machine, a trama levará a turma para o Japão, fonte ali, a Viret, que é um portal, o jornal é de grande renome, na trama, Salsicha e Scooby irão para o Japão, com o objetivo de saírem comendo tudo que a culinária japonesa pode oferecer, entretanto, os amigos acabam libertando vários yokais travessas, e para ajudá-los, ganharão a companhia do tio do Scooby-Doo, Daisukidoo, mais um tio ali do Scooby-Doo, né, sempre tem ali a família grande, além da criatura mágica Etsuko, e do especialista em apetrechos Toshiro, então temos novos personagens ali para essa animação. Stacey Kim, vice-presidente das séries da Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios, comentou que é assim que a turma do Scooby-Doo entra no mundo dos animes, aqui tem nas palavras dela, ó, vimos muitas reinvenções de Scooby-Doo ao longo dos anos, mas nada como esta, este é como Scooby faz anime, né, olha só, Google Mystery Machine ainda não possui previsão de estreia, então tá aqui, galera, essa aqui é a notícia, fonte ali, a Viret, é, o que que eu acho sobre isso? Bom, olha só, né, até demorou para a gente ter um anime de Scooby-Doo, a Warner Bros. Discovery, ela tá investindo cada vez mais em animes originais, a gente foi recém anunciado ali, uma continuação do Batman Ninja, vai ter ali um segundo filme, temos aí no horizonte, antes da nova temporada, o Rick and Morty anime, também tá ali para estrear, já tem até trailer, a gente teve ali o Liga da Justiça vs. Ruby, também, dois filmes, ali com o crossing over, do famoso anime com o Liga da Justiça, então isso aí foi uma jogada, é, interessante, tivemos recentemente também, finalmente, o post ali com imagens do filme anime do Senhor dos Anéis, dá para ali estrear também, vai estrear no final do ano, então, e no final do mês agora estreia o Isekai do Esquadrão Suicida, na Max Streaming, então eles estão investindo e cada vez mais utilizando suas IPs, suas propriedades intelectuais, nesse estilo anime, porque anime, né, significa animação japonesa, seria o desenho animado japonês, mas anime ganhou uma proporção cultural maior, né, com a sua ascensão e popularização aqui no Ocidente, então o anime virou um estilo, é um estilo que emula o traço, a animação japonesa, então se tornou muito mais, né, então é algo que a gente tem que chamar, eu prefiro chamar de estilo anime, né, mas falando anime, fica mais fácil, mas é interessante. Sobre a animação em si, e, cara, eu gostei, apesar de que tem muitos fãs aí tradicionais do Scooby-Doo, que já estão chateados só com essa imagem, né, porque não vai ter Daphne, Fred e Velma, se alterar o Scooby-Doo e o Salsicha, mas eu gosto quando sai da fórmula, eu acho que sempre há espaço para um Scooby-Doo tradicional, mas eles tentarem coisas novas, é importante para manter ali a IP viva, então eu achei interessante ali a ideia do Scooby-Doo e o Salsicha no Japão, e aí vai ter os Yokais, vai ser ali uns fantasmas diferentes de tudo que a gente já viu na franquia Scooby-Doo, então pode dar ali uma sacudida na franquia, vai que dá muito certo isso daí, eu acho que tem muito potencial, muito potencial mesmo, então quando vir eu vou estar assistindo, mas com certeza eu sou a favor aí dessa ideia, gostei ali da proposta, mas é isso galera, essa aqui é a notícia, né, em resumo, a anunciada no anime de Scooby-Doo, Go Go Mystery Machine, estreia futuramente, galera, deixa nos comentários, se vocês gostaram aí do Go Go Mystery Machine, gostaram da ideia, ou nada a ver, para vocês tem que ser o Scooby-Doo tradicional, e pronto, ficaram chateados aí, que não vai ter os coadjuvantes clássicos, o Velma, Daphne e Fred, a Mistério SA nova aí, agradou vocês aí, a ideia, será que pode funcionar, ou não, tem que ter esses coadjuvantes que é importante, e diz aí, como vocês acham que vai ser aí, a animação, e que outros desenhos da Warner poderiam ganhar anime, mas é isso galera, essa aqui é a notícia, deixa o like no vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal, quem é novo, quem não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube, seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal, então, botão seja membro aí embaixo, continue se acompanhando, para mais vídeos no futuro, sobre Scooby-Doo, anime, Mystery Machine, Max, Japão, GBO, Warner Bros Discovery, Cartoon Network, e muito mais do que o nosso canal, né, DC Limites, é isso aí, falou galera, e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON